E foi as primeiras sensações que tive, mas foi uma alegria enorme saber que com os meus 20, 21 anos estava na equipa principal e ia jogar titular. Sabi da responsabilidade que tinha e que tinha que ter para continuar onde estou, mas foi muito bom porque no marítimo, dificilmente o marítimo teve jogadores com tão pouca idade a jogar titular no marítimo. O lateral revela ainda que o golo marcado em Avalade na época passada foi o mais especial da sua carreira. Sinto que foi o jogo contra o Sporting porque foi por ser o Sporting e por ter sido lá no estado do Sporting, mas tenho outros golos na minha carreira muito bonitos, mas para mim foi esse contra o Sporting. Foi Pedro Martins quem deu a oportunidade a Ruben Ferreira de estrear na Primeira Liga. O jogador confessa sentir gratidão para com o antigo treinador. Foi ele que me deu a oportunidade de chegar à equipa principal do marítimo, chegar à Primeira Liga, que é muito importante. Tenho que agradecer a ele e a todas as outras pessoas que ficaram para trás, que sempre me ajudaram a conquistar tudo aquilo que eu conquistei, mas tenho que dar um agradecimento principal a ele porque foi ele que acreditou em mim e foi ele que me lançou no futebol para a Primeira Liga. Neste início da época o atleta tem realizado boas excepções e confessa que é um orgulho representar a Seleção Nacional. Estou encarando nesta época para ajudar o marítimo, para depois então poder ajudar a mim. Eu sei que se ajudar o marítimo, se o marítimo estiver bem, eu sei que vou estar bem e vou conseguir atingir os meus objetivos e principalmente os objetivos da equipa. Estou a fazer tudo por tudo neste início da época e quero, oxalá, conseguir continuar assim como eu estou, que é para poder ajudar a equipa ao máximo. O marítimo já foi chamado às Seleções Nacionais, qual é a sensação? É um orgulho poder representar o nosso país, já o fiz nas camadas jovens, já tive a possibilidade também de estar na equipa principal, na seleção principal. É um orgulho e também é um dos meus objetivos que eu sempre tive desde pequenino e um sonho e a conseguir e espero e vou trabalhar para voltar lá a chegar. No próximo domingo, o marítimo tem um importante jogo diante do vitório de Guimarães, o jovem lateral quer conquistar os três pontos. Nós entramos sempre em campo com esse pensamento e não seria de outra forma, nem fazia sentido se fosse de outra forma. Nós treinamos imenso e bem para chegar ao dia do jogo preparado e para conseguir sempre os três pontos. Ruben Freide Ruben Freide